Na manhã desta quinta-feira, dia 13 do 2, o helicóptero Arcanjo do Samui Bombeiros veio a patrocínio para transportar para o Hospital das Clínicas em Uberlândia o garotinho João Lucas, de 10 anos, que sofreu traumatismo craniano após ser atropelado no bairro Mareu Nunes. O acidente aconteceu no dia 11 do 2, por volta das 17 horas, na rua João Cobério, atrás do posto capuano do bairro Mareu Nunes. Quando a condutora de 25 anos, inabilitada para a condução de veículos, atropelou o garoto que estava de bicicleta e descia pela via. A vítima foi socorrida pelos bombeiros até a Santa Casa, com TCE grave, suspeita de fratura de crânio, ferimentos na face e cabeça e com grande sangramento. A criança estava consciente, porém não conversava e não respondia, apenas emitia sons de dor. E na manhã de hoje, foi transportada então para a UFA em Uberlândia. Nós temos aqui com seus familiares, o garotinho João Lucas, que foi atropelado no final de semana, teve traumatismo craniano e acaba de ser transcedido pelo SAMU para um outro grande centro. Estamos aqui com o vereador Rogério Nunes, com alguns familiares, moradores do bairro Mareu Nunes. Bom, você é a prima, né? Sim, eu sou a prima dele, a prima da mãe dele, na verdade. João Lucas é o segundo filho da Cacieli, ele está com 10 anos de idade, e infelizmente ele sofreu um acidente esses dias aí, que deixou a família toda desequilibrada, desestruturada. Bom, aí ele sofreu ferimentos realmente graves, né? Sim. O João Lucas, ele estuda em qual escola de padrocínio? Acho que é no João Beraldo. Certo. O vereador Rogério Nunes, que é morador, né? Foi morador por muitos anos no bairro Mareu Nunes. Bom, Rogério, você acompanhando a família nesse momento difícil, né? Um bom dia, um bom dia a todos os internautas que nos acompanham aí pela grande rede, né? Então, o João Lucas é uma criança muito alegre, o segundo filho da Cacieli, uma amiga muito querida nossa lá do bairro Mareu Nunes. E infelizmente estava naquela atividade de brincar e atravessou a rua e foi atropelada por um carro. Foi prontamente socorrida pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, pelo pessoal do SAMU. A gente gostaria aqui de agradecer o pessoal pela atenção. Em nenhum minuto, desde o dia, da hora do acidente até hoje, ele não tinha nenhum tipo de, deixou o dia desamparado. Então, assim, ele foi tão ferido por Uberlândia porque ele precisa de uma UTI mais especializada, uma UTI infantil, porque o caso dele é um caso bem grave. Então, nós estamos aqui para poder dar um suporte para a família, ajudar a mãe. A mãe acabou de ir para Uberlândia também, o helicóptero acabou de sair, a mãe foi com os familiares para poder encontrar. Então, nós gostaríamos aqui também de pedir a oração de todos para ajudar com a oração, com a fé, porque agora ele está no recurso e, se Deus quiser, ele vai conseguir sair dessa e os familiares vão brincar muito com o João Lucas ainda. A mãe foi junto, mas os primos, os parentes são todos aqui, inclusive a prima aqui presente, né, toda a torcida aí pela recuperação do João Lucas. Se Deus abençoe, está tudo certo para ele, que Deus ilumine os caminhos dele, os passos dele, que Deus dê força para nós todos, que não é isso que acontecer mais para nós, isso é um catástrofe na vida de nós todos que acontece, mas é assim mesmo, fé em Deus para ir dar certo. Ok, né, então, através aí do vereador Rogério Neles, dos familiares, né, Rogério, vai nos manter informados da situação do João Lucas e pedir uma corrente de oração aí, né, a prima, o Rogério Neles, que querem fazer um apelo aí para uma corrente de oração para o criança. É, nós gostaríamos de pedir a todos que pudéssemos ajudar com as orações, porque a família, num momento desse, fica totalmente desestruturada, então, assim, toda a fé, toda a ajuda é bem-vinda, então, gostaríamos de pedir a oração e o apoio de todos nesse momento.